E olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. E é claro, você também sabe, né, que dentro do Santuário Nacional tem um projeto pra jovem e a gente gosta de falar do papel do jovem na sociedade. E olha, gente, isso é tão importante porque a gente vai percebendo como o papel do jovem é importante e faz a diferença, tá? E como a fé contribui para o seu amadurecimento. Olha que interessante. Pra falar sobre esse assunto, o nosso convidado especial de hoje é o Vaguinho Andrade, palestrante, escritor. Seja bem-vindo, Vaguinho. Muito obrigado, Dani. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pra essa rede abençoada de comunicação Aparecida, né? Que chegue em tantos lugares que possa ser a diferença na vida das pessoas. Trazendo alegria, motivação, paz e entusiasmo. Que maravilha. Obrigada. Que beleza. Seja bem-vindo, Vaguinho. É sempre muito bom poder acolher você aqui em Aparecida, hoje de modo especial aqui no nosso programa. Que bom podermos estar aqui juntos. Hoje é o dia que nós celebramos, o dia do jovem. É. Não é? A juventude está aí com toda a energia, com toda a alegria e assim nós queremos também refletir com o Vaguinho. Ele é escritor, como a Dani já disse, palestrante, motivacional. E ele vai também trazer dicas pra nós que somos jovens, pra você jovem, que acompanha pra você pai, mãe, avós, que também tem um jovem em casa. Opa, e temos um jovem dentro de nós também, né? O Vaguinho, fala pra gente, qual é o papel da juventude na sociedade? O documento 85 da CNBB, da evangelização da juventude, ela fala assim, que a juventude mora no coração da igreja. Então é um papel importantíssimo na igreja e na sociedade. A juventude, ela não é o futuro, ela é o presente. E a fé faz com que o jovem busque cada vez mais a intensidade dos seus sonhos. Porque Deus não coloca um sonho no coração de um filho ou de uma filha, se não for pra realizar. Deus realiza todos os sonhos. E o papel da juventude na sociedade é fundamental. Ele tem um protagonismo muito importante. O jovem, ele tem que ser realmente protagonista da vida dele, dos sonhos dele. E a fé, a fé em Deus, o alimentará pra que ele possa viver mais e mais essa riqueza que é o amor, a felicidade e a realização de todos os sonhos. As principais características de um jovem, quando a gente fala jovem, né? A gente pensa em alegria, né? Ah, é barulho, é disposição, é criatividade, não é isso? Tem mais, né? Características de um jovem. Sim. O que mais você falaria? Eu falaria que o jovem, ele tem um entusiasmo, a vontade de mudar, de transformar. E a juventude, ela, nesse protagonismo, ela pode fazer muito, muito. Eu já estive na África algumas vezes, né? Pregando, fazendo, principalmente trabalhando com jovens. Como eu vi uma realidade tão diferente da nossa. Os jovens que ali não tinham nada, irmão, mas tinham tudo. Às vezes nós temos tudo e achamos que não temos nada. A felicidade do jovem era encontrar na igreja a motivação para ser feliz. Eu vi uma realidade ali de jovens, talvez com uma realidade totalmente diferente da nossa, dos jovens do Brasil, até sem tecnologia. Mas uma alegria. Eles cantando, eles felizes. Por quê? Porque eles encontraram tudo. Eles encontraram Deus. A fé o alimentou para que eles possam viver intensamente aquilo que eles querem, aquilo que eles buscam. Mesmo na dificuldade da ausência de várias coisas, mas na existência do tudo. Porque o tudo é Deus. O Vaguinho, nós estamos numa sociedade marcada por tantos desafios. E os jovens, claro, tem essa ânsia em fazer as coisas, né? Quer mudar, quer transformar, mas também encontra dificuldades. Porque nós vivemos numa cultura, as pessoas são diferentes. Então, eu gostaria que você pudesse nos ajudar, assim, a pensar quais são os obstáculos que esses jovens, que nós, enquanto jovens, em espírito e em verdade, encontramos. Sim, o jovem tem muitos desafios, né? Muitos desafios. O desafio, primeiro, é a inserção no mercado de trabalho. Eu acho que é algo muito, muito difícil, né? Porque, às vezes, a empresa quer um jovem que tenha experiência. Mas, se ele não tiver oportunidade, ele não vai ter experiência. Então, acho que nesse período da juventude, ela tem que buscar um dia, hoje que é o dia da juventude, né? Buscar a formação, a capacitação, né? Pra aproveitar esse tempo que ele tem de energia, de gás, de vontade, pra ele ser protagonista da história dele. Pra que ele possa realizar, mesmo encontrando desafios. Porque estar com Jesus não é ausência de problemas, mas é a certeza que nós vamos vencer todos os problemas. Com ele, com fé e com a certeza que tudo vai dar certo. Mesmo encontrando desafios, barreiras, vamos encontrar. Porque o próprio Cristo disse, né? No mundo terei de ter aflições, coragem. Então, jovem, você que nos acompanha pra essa rede aparecida de comunicação, coragem. Tenha coragem de mudar o papel e a história do seu futuro. Coragem está muito ligada à fé, à experiência de Deus, né? Como, assim, a fé pode ajudar os jovens a conciliar aquilo que eles gostam de fazer, aquilo que é do dia a dia, que às vezes sai um pouco da fé. Mas a fé, nós sabemos que ela também dá uma motivação, né? Como é possível fazer esse conciliamento entre os afazeres do dia a dia e a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas ter a certeza daquilo que se pode e que se possa alcançar. A fé vai alimentar eles na certeza daquilo que eles vão fazer, daquilo que eles vão buscar. E eu acredito muito no jovem, no protagonismo. Eu falo muita palavra protagonista, porque ele é o protagonista da história dele. A fé vai alimentar o coração dele e vai fazer com que ele possa buscar realmente todos os sonhos, todos os objetivos e que ele possa ser uma pessoa realizada no futuro. Isso é muito bom. E olha, gente, a gente precisa incluir o jovem, né? Na vida, né? O jovem traz toda essa energia e você pode também dizer um pouquinho, né? Ser feliz em Deus, né? Uma obra, um lançamento, seu vaguinho. Fala um pouquinho desse título e desse conteúdo que você publica aqui com a Editora Santuário. É, eu... A pandemia gerou muitos frutos. Sim, sem dúvida. É, o ser feliz em Deus e viver em Deus, a nossa felicidade, é a experiência que nós fazemos com Deus. Deus, ele é a fonte inesgotável de amor e de renovação para o ser humano. Dani, eu sou um apaixonado pelo ser humano. Ah, legal. Eu acredito demais no ser humano. Eu acredito que o ser humano for incentivado, se ele for motivado, ele pode produzir coisas boas para a sociedade. E eu escrevi esse livro porque eu queria que alguém falasse para mim algo motivacional, mas dentro da espiritualidade. Naquele período de cultura de morte que nós estávamos vivendo na sociedade, eu escrevi isso para ajudar as pessoas que estão passando momentos difíceis. Jovens, adultos, uma linguagem fácil, uma linguagem clara, objetiva, dinâmica, que eles possam encontrar dentro da espiritualidade, da oração, em Deus, o motivo para ser feliz. Mas felicidade não é o lugar onde nós vamos chegar, é o caminho que nós fazemos. Deus, ele não invita, ele muda, ele muda o final da história. Pedro teve fé, caminhou pelas águas, teve medo, afundou. Então, Pedro teve fé, mas também teve medo. Da mesma forma, nós temos medo e fé. Só que o que vai determinar o que nós vamos realizar, a nossa felicidade, é onde a gente vai depositar a nossa energia. Se é no medo, vamos afundar. Mas sempre teremos um Deus que vai nos levantar. E ser feliz em Deus é a fonte inesgotável, onde nós vamos beber dessa água, dessa fonte de amor e de felicidade. Todos nós sonhamos e anseamos pela felicidade. E ser feliz em Deus é o resultado daquilo que nós vamos encontrar. Viver nele a nossa felicidade. Que bacana, viu, Vaguinho? Se você, então, você não, se dê de presente, né? Você que está passando por algum momento difícil, precisa, nossa, mas eu não estou encontrando nada que possa me ajudar. Poxa, aqui, ó, o livro, além de ajudar você, de você se inspirar, você também, gente, fazer uma leitura é uma atividade que faz muito bem pra gente, pra nossa saúde. Nossa saúde intelectual, nossa saúde emocional. E o Vaguinho está aqui, olha, propondo essa leitura pra você. Ser feliz em Deus. Então, entre em contato com a editora Santuário 0800 016 0004. Você também pode acessar a editora santuário.com.br. Procura lá. Ser feliz em Deus. Se dê de presente. Ou então, manifeste seu amor por alguém também, dê de presente pra alguém, né, que está precisando ler palavras que sejam bálsamo, né? Às vezes a gente se encontra em momentos de desertos tão grandes, gente, parece que não tem uma sombra de esperança, né? Então, seja uma esperança, dê um movimento, dê um livro de presente. E esse livro do Vaguinho, ser feliz em Deus pra alguém que você ama, é uma boa atitude de amor, né, Vaguinho? É, a gente pode estar dividindo a felicidade, né? Talvez você que está me assistindo, nos assistindo na sua casa, esteja passando por um edifício. Talvez de depressão, talvez perdeu uma pessoa querida, talvez perdeu o sentido da vida. A vida tem um sentido. O sentido é Deus. E buscar nele a nossa felicidade é a maior aventura que você vai fazer. Eu convido você a viver essa experiência. Não deixe a tristeza dominar teu coração. Deixe que o amor de Deus, através da felicidade, nesse encontro maravilhoso com Deus, você possa beber dessa fonte inesgotável, que é a felicidade que vem do nosso Deus. Que maravilha, né? E nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, tudo tem uma providência. Você que está acompanhando, escutou essa palavra tão bonita aqui do Vaguinho, é pra você tomar uma atitude aí na sua vida, viu? Que você é precioso, tem muito aí nesse coração. Como diz a dona Terezinha, pesquisa esse coração, viu? E dá um jeitinho, então, de dar um passo pro seu bem, né, Vaguinho? Opa! Vaguinho, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Seja muito bem-vindo sempre. Eu quero agradecer ao irmão Marco, a você, Dani, e a rede de aparecidas de comunicação, que tem feito um papel muito importante dentro da evangelização. Levando amor, levando entusiasmo, levando a bênção da nossa mãe, querido. Hoje nós estamos na casa da mãe, no colo da mãe. Então, você, querido Romero, que vem pra cá, pra Aparecida, sinta-se acolhido, amado nessa casa da mãe. Que a mãe possa te pegar no colo, como pegou Jesus logo depois da cruz. Te acolher nas suas dores, nas suas feridas, e devolver pra você a certeza de que tudo vai dar certo com Jesus Cristo. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, nos guarde, nos proteja, pra que o nosso dia seja um dia cheio de bênçãos, de graça. E que a felicidade que vem do nosso Senhor possa encher o nosso coração, a nossa vida. Viver em Deus a nossa felicidade. Seja feliz em Deus. Maravilha, que bonita mensagem. Maravilha.